Olá, Curitibanos Poliglotas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e estamos aqui para uma aula de língua estrangeira. Nesse momento é importante que vocês se mantenham em casa na medida do possível, lavem sempre bem as mãos e passem o álcool gel. Vamos começar? Muito bem, para dar início a nossa aula, então, nós vamos um pouquinho discutir sobre o que é uma língua estrangeira. Vocês já pararam para pensar no significado da palavra língua estrangeira? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu vou dar o significado aqui do termo estrangeiro. Nós não vamos entrar na discussão do conceito de língua estrangeira, mas só para a gente poder ter essa concepção e entender um pouquinho sobre o significado dessa palavra estrangeiro. Muito bem, olhem lá, então vamos fazer a leitura. O termo estrangeiro, ele provém da palavra francesa étrangère, cuja origem deriva do latim estranhos, que significa o que é de fora, desconhecido e não familiar. Então, a língua estrangeira, ela é uma língua diferente da língua materna e ela pode ser aprendida de diferentes maneiras. Na escola, ou em cursos específicos em escolas de idioma, ou na própria escola, onde nós temos algumas aulas, às vezes, de idiomas, em estágios, ou por meio de manuais, por multimídia, ou na imersão linguística, que é quando a gente vai para um outro país e aprende a falar a língua na região que nós estamos. Muito bem, mas também tem algumas crianças que elas aprendem mais de uma língua quando elas estão convivendo na família ou numa determinada comunidade, dependendo se tem algum alguém da família ou da comunidade que seja imigrante ou que seja de outro país, e que aí ela acaba aprendendo de uma maneira formal. E se a gente parar para pensar qual a importância de se aprender uma nova língua na escola? Os curitibinhas poliglotas que estão aí aprendendo um novo idioma, por que será que a gente tem todo esse cuidado, todo esse trabalho, né, dentro da escola para se aprender um novo idioma? Vamos lá ver, então? Conhecer uma nova língua estrangeira, ela é fundamental para se comunicar com outros povos e culturas. Então, quando a gente está em contato com outro povo ou outra cultura, quando a gente aprende a falar a mesma língua, é muito mais fácil essa comunicação e o entendimento também é muito mais fácil. Então, isso também auxilia para que a gente conheça, né, quais são as coisas que são similares, as semelhanças, e que a gente tenha respeito às diferenças. Agora, eu vou passar por um pouquinho, por uma, um desafio para vocês. A gente vai começar a pensar numa língua que nós falamos, mas que para algumas pessoas de outros países pode ser considerada uma língua estrangeira. Qual é a língua que nós falamos aqui no nosso país? O português, a língua portuguesa. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos te contar uma história que vai te interessar com certeza, porque é nada mais, nada menos que a história da língua portuguesa. Vocês já pensaram que a língua portuguesa, para nós, ela é a língua materna, mas para quem vem de fora, ela é considerada uma língua estrangeira. Você sabia que com cerca de 250 milhões de falantes, a língua portuguesa, ela é atualmente a quinta língua mais falada do mundo e tem a sua origem no latim. Olha só que interessante isso, né? A gente, a não sei se a gente às vezes para para pensar que existem muitos, muito mais países e muito mais pessoas ao redor do mundo que também falam português assim como nós. Muito bem, para a gente começar a entender um pouquinho dessa história, né, de como a a gente começou a falar o português, tudo vai começar lá na Península Ibérica. Se a gente der uma olhada no mapa que está ali, ele está, né, em inglês, porque está escrito Spain e Portugal, que escreve do mesmo jeito, mas essa parte, né, da Europa, ela é considerada a Península Ibérica. E nessa região, há muito, muito tempo atrás, ela foi invadida pelo Império Romano. E o Império Romano, a língua oficial deles era o latim. Então, com a expansão desse Império Romano, no século 3 antes de Cristo, esse latim também acabou sendo difundido por essa região, principalmente ali na região da Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Aí, o que que aconteceu? Essa influência do latim acabou gerando mais tardemente a língua portuguesa e o espanhol. E no século 8, a Península Ibérica, ela também foi invadida pelos árabes, que também deixaram a sua marca tanto na cultura quanto na língua. Então, a gente pode dizer que a língua portuguesa, ela foi influenciada principalmente pelos romanos e pelos árabes. Mas olha só o que aconteceu, então. Durante as grandes navegações, que a gente já viu um pouquinho nas aulas de história, os portugueses embarcaram em suas caravelas e adivinha quem embarcou junto nessas caravelas? A língua, então, embarcou em uma dessas caravelas e olha só o que aconteceu. Um belo dia chegou, isso mesmo, chegou ao Brasil. Olhem lá essa obra de arte, ela representa a primeira missa que foi realizada aqui no Brasil. E foi um contato que os portugueses, junto com a sua língua portuguesa, tiveram com os indígenas que já habitavam essa região. E os indígenas, será que eles falavam português? Claro que não. Eles tinham a sua língua própria, né? Tinham vários dialetos, como a gente tem hoje nos indígenas, os grupos indígenas. E, então, a língua portuguesa deu de cara com o tupi, a língua dos indígenas aqui. E vocês sabiam que existem muitas palavras que nós utilizamos até hoje, que elas são originárias do tupi? Olhem lá na tela as imagens. Por exemplo, a palavra pipoca, arara, açaí, são todas palavras com origem tupi. Outro povo também que influenciou a língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil são os africanos, que vieram dos povos escravizados, trouxeram também essa influência das línguas africanas. Querem ver só? Vamos passar para a próxima imagem? Olha lá. A palavra cafuné. Quem não gosta de fazer um cafunézinho? Eu sei que nesse momento de pandemia a gente não pode abraçar, nem ficar muito perto, fazer um carinho muito próximo, mas a gente sabe que é gostoso, né? A palavra cafuné, ela tem origem dos idiomas, dos dialetos africanos. O fubá que a gente usa, que vem do milho, também é uma palavra de origem africana. E moleque, que a gente usa muito, apesar daqui em Curitiba a gente usar o piá, mas o moleque também tem origem africana. E toda essa mistura, né? Tanto dos africanos quanto dos portugueses, deu origem ao que a gente chama de a nossa língua portuguesa, que é falada aqui no Brasil. E no século, então, 18, a língua portuguesa foi declarada como a língua oficial do Brasil. Agora, no mundo, você sabe quantos países consideram o português como língua oficial? Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Será que são muitos, muitos países? Poucos? Será que... Vamos lá. Quero ver se vocês sabem mais ou menos ter uma média. Olha só que interessante. O português, ele é atualmente a língua oficial de nove países. Que tal, então, a gente agora localizar no mapa onde ficam esses países? Vamos lá? Olha lá. Esse é o mapa MUND. Então, agora eu vou sinalizar para vocês algumas regiões que a gente tem esses países que tem o português como o idioma oficial. Então, muito bem. Nós vimos lá no Brasil, Portugal, que fica ali no cantinho na Europa. Na África, nós temos vários países que tem o português como língua oficial. E nós temos também o Timor-Leste, que fica pertinho da Indonésia. Agora, eu vou dar um zoom nesses lugares para a gente poder ver de pertinho. Então, nós temos Portugal... Desculpa, nós temos o Brasil, que no mapa ali está com Z, mas é porque é um mapa com a linguagem americana, né? O inglês. Nós temos Portugal, que está ali do ladinho da Espanha, que também está em inglês. Nós temos o Timor-Leste, que fica ali, ó. Ele está coloridinho. Ele está com uma cor meio rosa e um verde mais escuro. E ele fica abaixo da Indonésia. E na África, nós temos... Olha a quantidade de países que falam o português. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe. Tudo isso porque eram colônias, foram países que foram antigamente colonizados por Portugal. Então, daí também vem a nossa proximidade com a África, né? Agora, deixando um pouquinho de lado essa questão dos países que falam a língua portuguesa, nós vamos pensar um pouquinho no significado da nossa palavra, da nossa cidade, de onde nós estamos. Nós estamos na cidade de Curitiba. Será que a palavra Curitiba, ela também tem alguma influência desses povos que estavam ou aqui, ou que vieram pra cá no Brasil? Olhem só. Curitiba é uma palavra de origem guarani. Cur-it-iba. E significa grande quantidade de pinheiros, pinheiral, na linguagem dos índios, primeiros habitantes do território. Então, na linguagem guarani, Curitiba realmente significa essa grande quantidade de pinheiros, né? A nossa famosa e conhecida araucária. De povoado à metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Com o passar do tempo, então, depois da chegada dos portugueses, vieram também pra cá, pra viver, se estabelecer aqui em Curitiba, os imigrantes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, exatamente sobre os principais povos que vieram pra cá como imigrantes. E nós começaremos pelos alemães, né? Que chegaram aqui por volta de 1872, segundo os registros históricos, e iniciaram um processo de industrialização. Além de incrementar isso com o comércio, introduziram algumas modificações na arquitetura e disseminaram os seus hábitos alimentares. Provavelmente você aí em casa deve conhecer algum prato, alguma culinária que tenha origem, que seja de origem alemã. Eles difundiram também o hábito de criarem associações. E ali do lado nós temos uma imagem do bosque alemão, que é um bosque que foi criado pra homenagear os imigrantes alemães, muito bonito, que tem aqui na cidade de Curitiba. Agora nós vamos assistir um vídeo da professora Rosânia, que vai contar um pouquinho da sua relação com a imigração alemã. Vamos lá? Alô, wie geht es euch? Isso significa alô, como vocês estão? Só que falaram em alemão. Então, será que eu nasci na Alemanha ou morei na Alemanha? Na verdade, não. Eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, numa colônia de alemães chamada Colônia Nova, que fica no município de Aceguá. Eu sou bem brasileira e sou muito orgulhosa por causa disso. Lá na colônia onde eu morava, todo mundo falava alemão, ou muita gente. Meus pais falavam alemão, meus parentes, amigos. E assim a gente aprendeu a falar alemão desde pequeno. Eu aprendi a falar português com quase sete anos, quando já estava na primeira série, aprendendo a ler e a escrever. Atualmente, moro no Paraná há mais de 20 anos. Tenho uma família e na minha casa também falamos em alemão para que as minhas filhas também aprendam. Então, eu quero incentivá-los, se vocês tiverem oportunidade de aprender uma língua estrangeira, aproveitem, que vale muito a pena. Muito bem, muito obrigada, professora Rosânia. Olha só que interessante, né? A professora Rosânia só foi aprender o português na escola, antes ela falava o alemão. Agora, nós vamos passar para os imigrantes poloneses, que chegaram aqui em Curitiba em 1871 e criaram as colônias Tomás Coelho, na região de Araucária, Murici, na região de São José dos Pinhais, o bairro Santa Cândida, Olhans, Lamenha, Pilarzinho e Abrantes. E eles atuavam basicamente na lavoura e no comércio. E hoje, eles formam, em Curitiba, a maior colônia polonesa no Brasil. E nós temos a imagem ali do nosso querido Bosque do Papa, que é um lugar para homenagear os imigrantes polonistas. Nós temos também os imigrantes italianos, que chegaram em Curitiba em 1872. E em 1878, eles criaram a colônia Santa Felicidade, que é um conhecido polo gastronômico da nossa cidade. Os italianos, oriundos do norte da Itália, eram, em sua maioria, operários artesões, profissionais especializados e comerciantes. Já os italianos do sul, dedicavam-se à lavoura e introduziram novos implementos agrícolas. E assim como os poloneses, eles vinham até a cidade nas suas carroças para poder comercializar a sua produção de hortaliças. Nós temos também os imigrantes ucranianos, que vieram para Curitiba em 1895. E eles se estabeleceram no campo da Galícia, que hoje é a atual Praça 29 de Março. E foram expandindo as suas propriedades ao longo da Avenida Cândido Ratman e por todo o bairro Bigorri. E agora nós vamos assistir um vídeo da professora Franciele, que vai falar um pouquinho da sua relação com os imigrantes ucranianos. Vamos lá? Slava Sucristov, eu acabo de fazer um cumprimento ucraniano. Eu tenho aprendido ucraniano com a família do meu marido, porque ele é descendente de ucranianos. O avô materno dele veio da Ucrânia com dois anos, né? Seus bisavós, seus avós vieram para o Brasil fugindo de uma guerra que estava acontecendo lá. E aqui no Brasil, eles se instalaram no Paraná, nas cidades de Prudentópolis e Irati. E mantém a cultura até hoje, né? A cultura tanto na religião quanto na culinária. Algumas coisas eu tenho aprendido, né? E vocês já devem ter escutado, visto alguma coisa, que eles preservam a questão ali da decoração em ovos, que se chama peçanca, bordados, os cantos ucranianos, né? E aí, agora, se aproximando aí do final do ano, das festas, né? De final do ano, eles preservam alguns preparativos, né? Para o Natal. Então, esses preparativos começam em novembro. E no dia 24, que é a féspera de Natal, na preparação da ceia, as mulheres, né? Preparam 12 pratos típicos ucranianos. Esses 12 pratos, eles são... Significam os 12 apóstolos e os 12 meses do ano. Entre esses pratos, além da decoração da mesa, que é feita com feno, vela, entre esses 12 pratos estão os pães, inclusive o pão doce, peixe, carne de porco, pirogue, que vocês já devem ter escutado, né? Que é um costume não só ucraniano, né? Fazem o borte, que é a sopa de beterraba, o volupiti, que é conhecido como charuto, o kutcha, que é um trigo, ele é preparado ou com mel ou com açúcar, e entre outros pratos, né? Então, na ceia, durante a ceia de Natal, é feita uma oração ucraniana, é feito canto, assim, ucraniano, e depois saboreia esses deliciosos pratos, né? E agora eu vou me despedir de vocês, espero ter contribuído aí para a aula de vocês. Muito obrigada, professora Fran, pela sua contribuição, e por mostrar um pouquinho, né, dessas delícias ucranianas que a gente encontra aí pela nossa cidade. É só procurar um pouquinho que a gente tenha certeza que se bateu a vontade de comer alguma dessas delícias, vocês vão encontrar. Nós temos também os imigrantes japoneses. Eles marcaram presença em Curitiba a partir de 1915, com a chegada de Mizumu-Hil, que foi um empresário que esteve ligado com a imigração japonesa. Em 1924, eles se deslocaram para cá em maior número, e fixaram-se na cidade e nas redondezas, especialmente no bairro do Beraba, no Campo Cumprido, em Santa Felicidade e no município de Araucário. Ao lado nós temos a foto ali da Praça do Japão, que homenageia esses imigrantes japoneses. Nós temos também os imigrantes sírio e libaneses, que vieram para cá no início do século XX, e eles se estabeleceram no comércio de roupas, sapatos, tecidos e armarinhos. Em função dessa característica das lojas, eles acabaram ocupando mais a região central da cidade. Esses primeiros imigrantes, eles vendiam então essas novidades, os seus produtos, para as colônias mais distantes, viajando em lombos de burro, e iam batendo de porta em porta. E ali ao lado nós temos uma foto, uma imagem do Memorial Árabe, em homenagem a esses imigrantes aqui na nossa cidade, que se encontram ali bem na região central de Curitiba. Muito bem, mas palavras estrangeiras sempre vão chegando de todos os lugares, ao gosto do freguês, e se incorporando ao nosso idioma português. Sabiam que existem algumas palavras que a gente às vezes fala no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta que tem origem de outras línguas, né? Que tem origem estrangeira. É o caso, por exemplo, do abajur, que vem do francês abajur, que é essa luminária de mesa. A palavra tricô também vem do francês. A dança balé também vem do francês, balé. E um jogo muito comum entre as crianças, o videogame, também vem do inglês, videogame, né? Que é muito comum das crianças brincarem, além também de um jogo muito popular no nosso país, que é o futebol. E a palavra vem do inglês, futebol, que quer dizer bola no pé. Nós temos também a palavra selfie, muito usada ultimamente, né? Hoje em dia, quando a gente vai tirar uma foto nossa, a gente poderia até falar um autorretrato, mas é normal a gente falar com os nossos amigos, pegar o celular e falar, ah, vamos bater uma selfie, vamos tirar uma selfie. E essa palavra também vem do inglês. Nós temos a palavra cavalheiro, que ela vem do espanhol, cabaleiro, que pode ser o cabaleiro montado em seu cavalo, ou uma pessoa que é uma pessoa muito simpática, muito gentil, principalmente o homem com as mulheres. A palavra granizo, que também vem do espanhol, grano de grão. Granizo a gente, é muito comum ter aqui em Curitiba, a gente teve, né? Nesses últimos tempos, a chuva de granizo. E as pedrinhas de gelos, elas se parecem realmente com grãos. Nós temos também o novilho, que vem do espanhol, novilho de boi novo, ou de nuevo, certo? Muito bem, a nossa aula fica por aqui, e agora nós vamos dar sequência passando para as nossas atividades. Muito bem, chegou a hora da nossa atividade. E eu vou propor para vocês um quiz. Nós vamos aqui colocar algumas palavras e ver se vocês conhecem o significado. Estão preparados? Então, olha lá. Você conhece essas palavras? A primeira palavra que a gente vai colocar na tela é brunch. O que será que é um brunch? Um animal? Um estilo de refeição? Um jogo de videogame? Ou uma marca de roupa? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O nome de um país ou um instrumento musical? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem em responder. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver a resposta, então? Olha lá. Acordeon, ele é um instrumento musical. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês poderem ver qual é esse instrumento. Muito bem. Vamos para a próxima palavra? A próxima, então, é acarajé. Essa está um pouquinho mais fácil. Vou dar um tempinho ali. Opa, eu esqueci de falar. É comida típica? Um animal? O nome de uma dança? Ou um instrumento musical? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e também responderem. Até daqui a pouco. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Olha lá, vamos para a resposta então. Acertou quem disse que o acarajé é uma comida típica. Muito bem, é uma comida típica baiana. Eu trouxe a imagem para vocês verem aqui. É uma comida muito saborosa. Quem tiver a oportunidade de experimentar, aproveite porque vale a pena. E a nossa última palavra então será macaxeira. O que será que é macaxeira? Uma cidade, um meio de transporte, um alimento ou um ritmo musical? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem aí e fazerem a resposta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, vamos ver a resposta então? Olha lá, macaxeira é um alimento que na verdade ela também é conhecida como mandioca. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham visto como a nossa língua portuguesa ela é influenciada por várias outras línguas e até na escrita, né? Muitas palavras a gente escreve parecido, tem outras palavras que a gente pode aportuguesar, mas é isso mesmo, a língua é sempre uma influência de várias outras línguas. Curitiba continua na luta contra o coronavírus, por isso vamos manter nossos cuidados, principalmente em lugares fechados. Se você acredita que uma reunião com a família ou amigos ou um cafezinho com a turma do trabalho não trazem riscos, cuidado! Veja esse exemplo. Nesta casa estão seis pessoas. Uma delas não sabe, mas está com o coronavírus. Ninguém usa máscara, as janelas estão fechadas e há pouca ventilação. Com quatro horas de conversa, cinco pessoas podem ser contaminadas. Outro exemplo. Se apenas uma pessoa não usar máscara, as outras pessoas também ficarão expostas. Neste caso, quatro pessoas podem ser contaminadas. Agora, se todos usarem máscaras, as portas e janelas estiverem abertas e o tempo do encontro diminuir para duas horas, o risco de contaminação reduz para uma pessoa. Por isso, da porta para dentro ou de dentro para fora, continue com os cuidados de prevenção. Use máscara. Higienize as mãos. Respeite o distanciamento de um metro e meio ou quatro passos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem arejados. Se você apresentar sintomas respiratórios, como espirros, tosse, coriza ou dor de garganta, se isole e ligue 33509000 ou escreva para 998762903. Não descuide. A pandemia não acabou. Prefeitura de Curitiba. Prefeitura de Curitiba. Prefeitura de Curitiba.